Amaz, amaz! Amaz! Tua capa! Come on, come on, come on, come on, we are happy. Come on, come on, come on, we can get in the blue and blue. No we're capaz. Come on! Come on! Come on! Come on! Lógico Depan Quando ele derrubar 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 2, 1 2, 1 1, 2, 1 1 2, 1 3, 4 Já, dois pontos. Deux pontos. Umども, um bom. Duão, um bom. Um momento. Dua Satu Dua Satu Segui, tiga Segui, tiga Segui, tiga Segui, tiga Segui, tiga